Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbeisaia.gmail.com e faça suas indicações de temas, convidados, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque como sempre faz questão de referir, esse é o foco central deste programa. Hoje nós temos um programa totalmente diferente. Saímos do estúdio, viemos aqui para o auditório da UFN, porque hoje o curso de Direito está comemorando um histórico de 20 anos. São duas décadas, uma trajetória belíssima, de muitas conquistas, e fizemos questão então de sair do estúdio e vir para cá para conversar com ex-coordenadores, conversar com alunos. A ideia do programa hoje é mais ou menos nessa linha. E como uma primeira conversa, convidei o professor Jacir Renê da Costa Garcia, professor do curso de Direito da UFN, já foi coordenador do curso. Muito obrigado pelo aceite, professor. É um prazer estar contribuindo novamente com o programa, um programa de grande repercussão, principalmente no meio acadêmico, com temas de interesse da comunidade. Tu sabes que o programa, o tema direito, está na sua sexta temporada e realmente assim, a gente tem o privilégio de receber inúmeros e-mails e telefonemas das pessoas elogiando o programa pelo propósito do programa. Trata-se de um programa que leva até a residência das pessoas discussões relevantes e atuais sobre o mundo jurídico. Mas eu queria te ouvir basicamente sobre o histórico do curso, Jacir. Como é que tu vê o curso de Direito da UFN aqui nesses últimos 20 anos? Já é bastante tempo, já é um curso na fase adulta, é possível dizer isso? É, sempre esse é um momento importante nesse evento e a comemoração dos 20 anos, porque nesse momento a gente recorda também tudo o que ocorreu ao longo desses 20 anos, desde o nascedor desse curso até a sua maioridade, vamos dizer assim. Então eu lembro que, recordo com satisfação o professor Malgarim, quando a época ainda em formação, a primeira turma me convidou para integrar, de certa forma, esse grupo de professores. E desde aquele momento histórico lá do início do curso, da primeira turma de formação, o curso vem crescendo, vem se modificando, vem se adaptando às novas situações de realidade e trazendo, de certa forma, essa perspectiva também extensionista, esse contato forte com a realidade, do qual um dos braços, a meu juízo, desse curso é o próprio programa, conduzido pelo atual coordenador, pelo senhor. Agora, interessante já ser a necessidade dos cursos de direito estarem sempre se readaptando e se adequando a uma nova realidade que se apresenta. Como é que tu vê isso? Tu vê algo como, com altíssima complexidade, assim, como é que tu vê esse fenômeno hoje no Brasil? Eu acho importante ter essa dimensão que a sociedade efetivamente, ela se modifica muito rapidamente, né? E o direito acompanha todas essas modificações, né? A gente vê até um cenário político, né? Quando há mudanças ideológicas no poder, há uma série de novas normas jurídicas que entram em vigor, né? E essas novas normas jurídicas necessitam de uma interpretação à luz sempre, por óbvio, da Constituição. Então, tudo isso gera um esforço interpretativo, diria hermenêutico, dos próprios intérpretes dos direitos, a fim de dar respostas adequadas condicionalmente a esses tempos que se modificam, né? Fruto de escolhas políticas, muitas vezes, né? Da própria sociedade, né? Então, quer dizer, o direito precisa estar atento a essas mudanças constantes e ter a capacidade de produzir bons atores, digamos, nesse cenário, que é um cenário complexo, um cenário que exige essa capacidade, digamos, interpretativa, né? Do direito. Nesse sentido, eu acho que o nosso curso tem primado por essa questão desse processo emancipatório. O aluno entenda que não é só um curso dogmático, que ele aprende determinadas regras e, ao final, na compreensão dessas regras, ele estaria pronto para o enfrentamento. Ele tem que ter também um domínio teórico que permita que ele seja capaz de, em face dessas mudanças constantes, ter uma capacidade de enfrentar e se posicionar, digamos assim, dentro dessas alterações de cenário. Por um bom tempo, tu foste coordenador do curso de direito da UFN. Eu queria te perguntar, qual é a característica desse curso na tua concepção? O que ele tem de diferente dos outros? Eu acho que, essencialmente, esse viés crítico, né? Eu tenho um fato, assim, agora, muito próximo, eu estava vindo aqui para o local do evento e um grupo de alunas estava fazendo inscrição e me abordou, alunas hoje do quarto semestre do curso de direito, me perguntando se seria possível uma cadeira optativa de temas envolvendo a hermenêutica. Então, vejam que os alunos, essa nossa grade curricular também permite essa possibilidade de disciplinas optativas, né? E o aluno também tem buscado disciplinas interpretativas, disciplinas que têm um viés crítico, né? E que auxiliem esse processo interpretativo. Então, acho que isso é muito emblemático, digamos assim, esse exemplo que eu dei agora. Então, alunos que estão ao final do segundo ano do curso, já conseguem ter uma clara visão de que esse processo emancipatório dele vai se dar a partir de disciplinas que tragam fundamentação teórica, para que eles consigam, efetivamente, enfrentar as mudanças que se apresentam. A profissão jurídica, ela é caracterizada por esse universo de possibilidades, né? Nós temos hoje realmente um curso que prepara o nosso aluno para uma série de profissões jurídicas, né? Não unicamente focada na advocacia ou nos concursos públicos, mas uma formação generalista. Inclusive, isso consta no nosso projeto pedagógico do curso. Esse ano, estamos aqui em virtude também do 15º Seminário Teoria Jurídica, Sadania e Globalização. São 15 anos já, são 20 anos de curso e 15 de seminário. Qual, na tua concepção, a importância desse tipo de evento? Do aluno sair de dentro da sala de aula, ir para um outro ambiente, ouvir pessoas que ele não conhece? Como é que tu visualiza isso dentro de uma perspectiva, inclusive teórica? Eu acho que é importante esse embate de ideias ou essas questões que saem do próprio âmbito dos docentes da universidade. Então, esses são momentos pedagógicos, a meu juízo é bastante, bastante importante, né? Porque traz, comparecem no nosso ambiente de trabalho palestrantes, né? Às vezes com perspectivas diferentes, né? Que fomentam visões de mundo diferentes, né? Então, eu acho que isso é enriquecedor para o grupo de professores, é enriquecedor para os alunos, né? E digo mais, eu acho que ao longo desse seminário ele foi evoluindo e hoje ele recebe trabalhos, né? Então, é com muita satisfação que eu tenho alunos da pesquisa, que é uma cadeira também nova da última reforma da grade curricular, que estão apresentando no evento ou artigo completo ou resumos. Inclusive, alunos que estão fazendo nesse semestre a cadeira, que ainda não está fechado o artigo, me mostraram determinados resumos que eu validei e estão enviando para o evento resumos. Então, é um momento também importante do aluno... O aluno também não é só participante, ele também é, em alguma medida, protagonista. Eu acho que o evento, ele cresceu nessa perspectiva, né? Além de ouvir palestrantes externos, criar espaço para que o nosso aluno também faça uma demonstração daquilo que ele vem produzindo academicamente. Sem sombra de dúvida. Como é que tu vê o cenário constitucional brasileiro hoje e o reflexo disso dentro de sala de aula? Assim, tu vê a necessidade das disciplinas de constitucional serem cada vez mais aprofundadas, nós tratarmos mais desse tema, ou nós chegamos, podemos ter chegado num estado assim, um estado ideal da discussão? O que eu não acredito, obviamente, que seja. Assim, o que eu geralmente, como eu trabalho com a teoria da Constituição, que é a primeira matéria que eles têm contato com o direito constitucional, mais diretamente, de uma forma mais sistematizada. Eu sempre digo a eles, como eu fui formado ainda antes da Constituição de 88, o CURSEI, direito constitucional antes de 88, eu percebo claramente essa mudança de status do próprio direito constitucional. Hoje o aluno já percebe, já no início do curso, percebe a relevância do direito constitucional. Hoje todos os professores das diversas áreas apontam o direito constitucional como algo essencial para lidar com os diversos ramos do direito. Então, eu acho que esse avanço o aluno já começa a sentir assim, desde o início do curso. E essa é uma mudança paradigmática, nós estamos aprendendo a partir, no direito brasileiro, a partir da Constituição de 88. E eu acho que é um exercício, é um aprendizado, um aprendizado que nós ainda estamos em construção, de um direito lido a partir também da norma constitucional, levando em consideração, produzindo respostas adequadas ao direito constitucional. Agora, incrível como esse quadro se altera de uns 20 anos para cá, não é, Jaci? Nós tínhamos um determinado estado de ensino jurídico, inclusive, que era muito focado no direito civil, no direito penal, no direito administrativo. E nós temos hoje um curso de direito, claro, falando especialmente do nosso aqui, mas totalmente remodelado, um curso remodelado e preparado para o enfrentamento da complexidade constitucional. E quando se fala em complexidade constitucional, se fala, inclusive, numa espécie de corte transversal aí, que acaba reunindo e unindo as disciplinas que são essas tradicionais, penal, civil, etc., com uma matriz constitucional forte. Me parece que esse é um grande segredo hoje para o enfrentamento da complexidade jurídica. E, em grande medida, também pela visibilidade que se trouxe, inclusive, com mudanças legislativas. Eu lembro a lei que introduz o Amigo da Corte, uma lei de 1999. Então, essa lei, 10 anos depois da Constituição de 88, ela procura democratizar o processo que se dá no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade no STF, trazendo possibilidades, então, de uma participação mais plural nesse tipo de construção. Tudo isso, então, a gente tem um cenário, tanto legislativo, como alteração processual, que mostram a relevância dessa questão constitucional, que afeta a vida de todos. Por isso, uma ideia de um debate mais plural, de uma abertura desse processo a um número maior de partes. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui nesses 20 anos histórico do curso de Direito. Agradecer pelo aceite a quem vinha conversar com a gente hoje. E te parabenizar também pelos 20 anos do curso, por óbvio. Então, estamos todos de parabéns, agradeço imensamente o convite e esse registro histórico para todos nós, eu acho que é de fundamental importância. Muito obrigado. Agradecemos a você por enquanto pela audiência, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna. Não saia daí. A Universidade Franciscana traçou a experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com o acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema é direito de hoje. Este é um programa do curso de direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbeizaia.com.br e faça querendo suas indicações de temas, convidados, todos eles relacionados ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referência ao foco central deste programa. Hoje, como disse no primeiro bloco, um programa totalmente diferente. Nós saímos do estúdio e viemos aqui para o auditório do Conjunto 1 da UFN. Estou conversando com coordenadores, com ex-coordenadores, para falar um pouquinho sobre o histórico do curso de direito da UFN, que na data de hoje, uma data simbólica, completa 20 anos de história. Por isso, convidei a coordenadora adjunta do curso, professora Carla Souza da Costa. Muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço, professor Cristiano, agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, falando dos 20 anos do curso de direito, o que é muito importante para um evento muito importante para nós. Exatamente. Carla, tu vem da graduação. Foste aluna do curso lá no início de tudo, depois sai, se capacita e volta como professora, hoje coordenadora adjunta. Como é que tu vê a evolução do curso nesses últimos 20 anos? Qual é o sentimento que isso gera em ti? É um sentimento de orgulho, orgulho por pertencer a esta casa, por fazer parte desta casa. Orgulho dos professores, dos quais eu fui aluna e hoje eu sou colega e que admiro muito. Orgulho também dos alunos hoje desta casa. É um sentimento de sempre fazer em prol desta instituição e principalmente do curso e dos alunos, sempre visando a qualidade desse ensino e isso é muito importante. Eu falava no primeiro bloco com o professor Jaci e a gente, dentre vários assuntos que tratamos lá, falamos, perdão, da necessidade dos cursos se adequarem, se adaptarem a uma nova realidade jurídica que se apresenta. Como é que tu vê isso? Realmente é um processo desafiador esse para todos os cursos de direito e nós passamos por isso aqui, não é, Carla? Com certeza. O curso de direito e o Eficienio passou por um processo grande de mudança no ano de 2015, 2016, que contou com o apoio e o trabalho de todos os professores da casa, justamente pensando nesse novo cenário do mundo jurídico. Para isso, algumas disciplinas foram incluídas, algumas disciplinas nós tiramos, elas foram tiradas da matriz curricular, mas sempre pensando nesse novo cenário, que é um novo cenário inovador, ele também é um cenário que instiga os alunos a sempre estarem pesquisando, sempre estarem estudando. E nós, enquanto coordenação, enquanto membros do colegiado, NDE, a nossa função é sempre estar com esse olhar e pensar sempre na inovação do nosso curso. É, realmente assim, a gente fez uma reforma não faz muito tempo, faz uns três anos isso, e hoje a gente já está falando cada vez mais em inteligência artificial, em atividade jurídica robótica, e logo, logo a gente vai, para ontem, a gente vai ter que mexer nesse curso de novo, para adequar uma realidade que está se descortinando a cada dia, creio que todos os cursos de direito devem passar por isso. Esse curso que tu estás a coordenar aí há um certo tempo, quase oito anos, sete, oito anos, não é, Carla? Já passou por vários processos avaliativos, já teve o seu fôlego testado em inúmeras oportunidades. Queria te ver um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio também do curso ser submetido a esse processo de avaliação. E aproveito o incêndio também para te perguntar sobre os resultados. Aí gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, até para o nosso telespectador ter noção da grandeza do curso. É, o curso de direito e finance, ele passou por vários processos avaliativos, interno e externos, né? Exemplos de avaliações externas, temos a avaliação do Ministério da Educação, o ENAD também, que é uma avaliação do Ministério da Educação. A gente tem o próprio do curso, que é a prova da OAB, que é um evento que ocorre três vezes ao ano. Fora algumas avaliações internas. O curso sempre saiu com bons resultados. Sempre contando com o empenho dos alunos para esse feito. É claro que é um trabalho que sempre exige muito, porque no momento que a gente atinge um patamar, o trabalho, ele dobra. Nós temos que manter essa pontuação. Então, em todas as avaliações que nós passamos, nós sempre fomos muito bem avaliados. Os últimos resultados do ENAD, conseguimos aumentar a nossa nota, o que também reflete no trabalho conjunto, não só de professores, mas de técnicos administrativos e de alunos e também, claro, todo o trabalho da instituição. Eu ia te perguntar especificamente sobre isso, porque lá em 2012 nós tivemos a avaliação do Ministério da Educação, momento em que o curso obteve o conceito máximo, que a nota 5 é o máximo que o Ministério da Educação confere aos cursos de Direito no Brasil e o curso de Direito da UFN tem isso. Nós também recebemos lá, em meados de 2012, o selo AB Recomenda. Naquele ano ali, inclusive, foi um ano muito especial, porque o curso foi, entre aspas, contemplado com o selo AB Recomenda e com a nota máxima no Ministério da Educação. Agora, no ano de 2019, nós também obtivemos um prêmio, uma conquista muito relevante sob o ponto de vista do ensino, não exclusivamente jurídico, porque todos os cursos realizam o ENAD, que é o Exame Nacional dos Empenhos dos Estudantes, capitaneado pelo MEC, como tu mesmo disse essa referência. Mas o nosso curso obteve uma nota muito importante, nós quase chegamos na nota mais alta, que é o 5, ficamos com uma nota 4, que é uma nota muito difícil de ser conquistada, e obviamente que isso guarda relação com o empenho dos alunos, com o empenho dos professores, com o empenho da gestão, mas queria te ouvir um pouquinho sobre a importância desse 4, que realmente é uma nota significativa nesse histórico de 20 anos do curso de Direito. Como o senhor mesmo disse, a nota do ENAD, ele reflete todo um trabalho que é capitaneado junto com professores e alunos, que na verdade reflete conhecimento do aluno durante todo o seu período de faculdade. Então, ela é dividida em conhecimento específico e em conhecimento geral. O objetivo é avaliar o aluno quando ele ingressa na instituição e ao então sair. São alunos formandos que realizam essa prova. É uma prova que ela é aplicada em todo o Brasil, logo o seu conhecimento, o seu resultado, ele é muito importante. Não é uma prova fácil, ela é uma prova que ela exige muito do aluno, tanto a questão de conhecimento, quanto também de tempo em realizá-la. Não só a prova do ENAD foi importante nesse último ano, mas também a prova da OB, onde nós tivemos como a única instituição, na verdade, particular, que teve o maior índice de aprovação de alunos na prova da OB, a UFN, então, foi o curso de Direito, foi a primeira instituição, ou melhor, a instituição privada com o maior índice de aprovados. Em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em todo o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas perguntam muito isso, né? Entre todas as instituições de ensino jurídico privadas do estado, o curso de Direito ficou em primeiro lugar. Isso. Esse mesmo, aqui de Santa Maria. Esse mesmo curso. Então, que é um orgulho muito grande para nós, né? E, voltando um pouquinho atrás, em 2015, nós também tivemos a nota 5 do MEC. Então, nós, na verdade, caminhamos, é um processo de evolução sempre positivo. E que é um desorgulho. Agora, você tem quase 18 anos, 20 anos aqui, né? 20 anos de casa. Talvez seja metade da tua vida isso, mais da metade da tua vida. Qual é o sentimento, assim, de trabalhar aqui? Como é que você vê os colegas, os alunos? O que isso gera em ti, assim, como pessoa? E, obviamente, profissionalmente. É uma emoção muito grande, né? Porque não é uma formação só em âmbito profissional. Mas é a formação também enquanto ser humano. São valores que nós temos aqui e isso é acrescentado. Então, eu fui aluna, fui no primeiro curso de Direito, noturno, no ano de 1999, segundo semestre de 1999. Você é da segunda turma da história do curso. Segunda turma que se formou. Segunda turma que se formou. Então, iniciamos no segundo semestre de 1999 e já se passou 20 anos, já. Fui bolsista, fui monitora, participei de processos de extensão, de pesquisa. Também fui técnica administrativa, fiz capacitação, sou professora da casa e hoje estou na coordenação adjunta. Então, é uma emoção muito grande hoje. Você sabe que eu gosto muito de conversar aqui, por ocasião do programa, com ex-alunos e com alunos também. Mas os ex-alunos nos revelam, assim como tu e outros colegas que tu tens aqui, que foram teus colegas e que foram nossos alunos, inclusive, que o trabalho que a gente realiza aqui é muito bem feito. Então, isso realmente é motivo de muita satisfação para todo mundo. Não é à toa que esse curso recebe os prêmios que recebeu ao longo da sua história. Isso é feito com, ou foi construído com um trabalho muito delicado, que vem lá da gestão do professor Malgarim, passa pela gestão da professora Rosane, do professor Marcelo Químio, do professor Jaci. E hoje está nas mãos aí dessa dupla aqui que fala com vocês agora, de algum tempo para frente já. E a gente com muita humildade tenta dar continuidade a um trabalho que foi anteriormente realizado com muita dedicação, esforço, qualidade, zelo, responsabilidade. As palavras são muitas para elogiar. Na verdade, a gente só deu sequência para aquilo que foi realizado antes, né, Carla? E aí a tarefa difícil de manter todo o trabalho que já vinha sendo desenvolvido. pelos gestores anteriores. Mas é importante dizer que o que a gente realizou ali foi uma continuidade de algo que vinha com muita sedimentação já. Um curso que já era reconhecido, um curso que já era... Já era consolidado. Consolidado, perfeito. Queria te agradecer pelo aceite, por participar aqui dessa pequena entrevista. Dizer que para mim é uma satisfação ser teu colega e parabéns pelos 20 anos do curso. Obrigada, parabéns para nós. Obrigada também sempre pela parceria, tanto no curso quanto os conselhos que a gente sempre tem. Muito obrigada. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho